Amigos do Teodoro e Sampaio, com crescimento, a van é tudo de bom. Alô, meu Brasil, estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio e o mais sério do Teodoro com mulher bonita. Bem, Sampaio. Tudo bem? Não. Hoje eu estou de branco. Isso. Estou de... Paz. E você está com a camisa... Você que está de banho lá. Toda florida. Isso. É flor de lis? Hã? É flor de lis? Que flor que é essa, Bárbara? Lins é perto do Rio Preto. Bárbara, como você não sabe que flor que é essa? Lins é perto do Rio Preto. É, lugar incerto e não sabido. Estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Sampaio, você de todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho. Obrigado por todos vocês que já estão reunidos aí com a família. Já reúne todo mundo, já faz as todas correntinhas de manhã para chegar na hora do programa. Está tudo certinho para ninguém, que nem dizia a avó, ninguém estorvar. Ninguém estorvar. Então, atenção, notícia em primeira mão. O Moacir, do Roadmaster, pediu para que ele amasse um programa dentro dos dois aviões. Ah, isso é uma notícia importante. Isso que vai dar uma volta com nada aqui no avião. Chiba, amigo. Aí eu perguntei, porque tem motor forte, não tem. Mas volta do quê? Só se não for ficar dando volta dentro do avião. Vamos trazer música, então, né? Rapaz, o cabelo do japonês está em posição de sentido atrás, não é na frente, atrás. É. Está levantado, assim. Os japoneses estão fazendo com arte, rapaz. É. Você gostou do mundo é novo, né? Esse aqui é o branco com vermelho. O japonês vai visitar a prima dele, que é a Giga, tá quieto. Eu sei. Vamos trazer o Eu e a Lua, Teodoro e Sampaio. Música que os ciganos gostam. Sei. Amigos. Padrugada, calada e fria, cidade vazia, tudo é solidão. Pensamento há mais de mil por hora, a saudade devora o meu coração. Feito louco andando pelas ruas, lá do céu a lua me acompanhar. Procurei por todos os lugares, restaurantes e bares, mas não vi, meu bem. Cheguei, liguei pra sua casa, chamava, chamava, não tinha ninguém. O que fazer com essa agonia, que pere judia, me deixando assim? Oh lua, faça o que puder, encontre essa mulher e traga ela pra mim. Oh lua, clareia me ajude a encontrar. Eu não sei ficar sem ela, e a saudade dela pode me matar. Oh lua, essa paixão é minha vida. Antes de ganhar o dia, me trago, me guia, onde ela está. Oh lua, clareia me ajude a encontrar. Eu não sei ficar sem ela, e a saudade dela pode me matar. Oh lua, essa paixão é minha vida. Antes de ganhar o dia, me trago, me guia, onde ela está. Antes de ganhar o dia, me trago, me guia, onde ela está. A Bia ajuda milhares de brasileiros todos os dias. Bia! Bia! Será que ajuda? Estou sem grana, cheio de contas. Precisando de crédito? Fale com a Bia, ela ajuda inclusive quem ainda não tem conta do Bradesco. Bia, como é que fechou a bolsa? Por que não tem uma conta no Bradesco ainda? Quero abrir uma conta. Ih, esqueci a carteira. De novo? Bia, ajuda aí. Relaxa, dá pra pagar com o celular. Mas quer entender? A Bia entende e aprende com você. Bia, eu preciso de... Quem é Bia? Fale com a Bia e abra sua conta. Bradesco, pra frente. Agora estamos aqui pra falar desse produto sensacional. LA, o famoso seca-barriga da Botânica Brasil. Olha, Poliana, agora é com você. Tudo bom, Teodoro? Vamos. Vamos conversar com as mulheres do nosso Brasil que estão acompanhando o programa e que vivem tentando emagrecer. Há quantos anos você tá nessa luta? Tenho certeza que já tá naquele famoso efeito sanfona. De engorda e emagrece. Faz dieta de tudo quanto é tipo e não tem resultado. Você precisa ter um aliado na hora do seu emagrecimento. O LA, pílula seca-barriga. E o nome já diz tudo, minha amiga. Ele vem pra ajudar você a secar a gordura mais difícil e a mais perigosa, hein? A gordura abdominal. Então, tá sofrendo com a barriga? Maridão tá sofrendo com a barriga? Filha? Nora? Gengo? Sogra? Não importa. É um tratamento pra família toda. Não tem contraindicação. É 100% natural e ajuda você a emagrecer uma média de até 6kg na balança, Teodoro. E isso em apenas 4 semaninhas de uso. É um tratamento rápido e eficaz porque age de diversas maneiras no seu organismo. Sofre com ansiedade? Tem que tomar pílula seca-barriga. Sofre com metabolismo lento? Poliana, já passei uns 40, 50 anos de idade. Já não consigo mais ter tempo pra fazer uma academia? Ou minha saúde já tá meio debilitada? Não consigo mais. Você tem que tomar esse tratamento aqui, ó. Que vai te auxiliar e ele vai acelerar o seu metabolismo. E fazer você secar e reduzir, sim. Essa média de 5 a 6kg na balança. Então, para com as desculpas. Vamos parar de perder tempo. Começar a perder gordura e eliminar a barriga já. 0800 724 2288 e tem promoção especial pra você que liga já. Não é mesmo, Teodoro? O novo CD do Teodoro e Sampaio com 22 sucessos e o novo do Marcelo Teodoro. Emagrecer com Saúde é nesse telefone. 0800 724 2288. Ligue e aproveita a condição especial de pagamento pra você que ligar já. Corre pro telefone. Campeão Padre. Riera 2 VIAÇÃO GARCÍTICA De volta com o programa, amigos do Teodoro e Sampaio, pra todo o Brasil. Sabe com quem eu acabei de falar agora? Sim. Carlos Randal. Muito bom. Tá lá em Goiânia. É, tá lá em Goiânia fazendo uma composição lá com o povo lá. E ligou, mandou um abraço. Falou que precisa de moda. Sabe que lá tem muita moda boa, né? A Maria Neuza, Maria Neuza, beijo pra você, queridona. Viu? E um abraço pro Maracai também. Maracai não perde um programa, sabia? E ele falou assim, eu tô devendo uma visita pra ele, cê sabe, né? Faz tempo. Ele falou, não, eu vou lá no escritório. Falou, não, Maracai, eu tô devendo a visita, eu vou aí na sua casa, nós vamos comer um bolho de fubá com um café. E aí cê já canta umas modas aí pra nós. Ele mandou umas modas pra cê, viu? Mandou? Mandou. Tá lá no meu saco. E eu quero mandar um abraço pra Franca, prefeito Gilson. Gilson de Souza. Grande Gilson. Grande administrador, o povo gosta muito do Gilson, porque ele é um caboclo simples. É um caboclo do povo, né? Subiu lá no palco, ele fez umas modas lá e foi muito bom. E você também. É. Fizemos lá fazendo um grande show lá no aniversário de Franca. A gente foi lá e fomos muito bem recepcionados. O povo cantou, dançou, até se faz de bar da língua. E lá foi bonito. Se não é o dia que cê foi lá, tá meio frio, né? Deus e Deus. Pai, o show era full de tarde. Calor. Devia estar uns 40 graus deba daquela lona. Nossa Senhora. Pensa, pensa no calor. Mas foi bom. Aí nós suamos mesmo. Mais de 20 mil pessoas assistiram o Teodoro Sampaio lá. E agora nós vamos na outra vila e você vai na outra vila. Vamos lá, se Deus quiser. Vamos lá. Se Deus quiser, nós vamos estar junto lá com o Rio de Franca e toda a região lá que gosta muito do Teodoro Sampaio e também do Marcelo Teodoro. E o irmão dele, vereador bom também. Falando em show, para você contratar o nosso show, você liga aí para o telefone que está aparecendo no seu vídeo aí, hein? 11-32-230-198. 3-2-2-3-0-1-9-8. E também no nosso celular WhatsApp. 11-9-8-2-5-1-8-8-5-5. Muito fácil, hein? 9-8-2-5-1-8-8-5-5. Falar com a Nilda. Lourival Ferro, né, campeão? Um abraço, viu? Você mandou aquela fazenda lá e eu vi. É aquela baratinha, né? É, e outra coisa, pequenininha. Não sabe se é uma fazenda de terra ou se é uma fazenda de roupa, né? De pano. É. Porque é barato. Barato. E outra coisa, hein? 100 mil boi. É? Então vou perguntar para eles de quem que é a propriedade. E vocês sabem o que eles contam o boi, né? Contou as patas do boi. Depois dividiu por quatro. É isso que dá. Não, olha, não. Vamos trazer o Marcelo Teodoro. Mandar um abraço. É que nós estamos mandando um abraço. Mandar um abraço para o João Gustavo. João Gustavo. É, João Gustavo. O ano do estúdio. E o Marinho dessa forma. Também. Marcelo Teodoro, duende e apaixonado. Vai, Chagureca, mano. É muito bom. Eu vou. Beber cachaça lá no botiquim Com meus amigos já não posso mais É só eu colocar o pé pra fora Não dá meia hora Ela vem atrás Fica mexendo na minha cadeira Me esbilhotando no meu celular Tudo que faço ela desconfia Até minha sombra quer investigar Ela é doente e apaixonada Eu sou do tipo tranqueira demais Ela conserta minha vida errada Tem amor de sobra e não sabe o que faz É se se une e é um pé no saco Mas mesmo assim não deixo de te amar Se eu perder o amor dessa louca Não vou achar outra pra me aguentar Beber cachaça lá no botiquim Com meus amigos já não posso mais É só eu colocar o pé pra fora Não dá meia hora Ela vem atrás Fica mexendo na minha cadeira Esbilhotando no meu celular Tudo que faço ela desconfia Até minha sombra quer investigar Ela é doente e apaixonada Eu sou do tipo tranqueira demais Ela conserta minha vida errada Tem amor de sobra e não sabe o que faz É se se une e é um pé no saco Mas mesmo assim não deixo de te amar Se eu perder o amor dessa louca Não vou achar outra pra me aguentar Se eu perder o amor dessa louca Não vou achar outra pra me aguentar Chegou a hora de falar da loja mais completa do Brasil Havan, que toda semana tem ofertas imperdíveis nos setores de cama, mesa e banho, eletro, utilidades domésticas e moda São mais de 100 mil produtos nacionais e importados Com os preços mais baixos e as melhores condições de pagamento Vamos conferir agora as promoções desse fim de semana Uma vida resumida em, não compro mais nada no meu cartão Havan Mas chego pra pagar a fatura e já tô com o carrinho cheio de novo Fim de semana do Eletro Havan Impossível vai ser sair com o carrinho vazio Smart TV Filco 50 polegadas 4K De R$ 2.699,90 Por 10 vezes de R$ 199,99 Micro-ondas com o Sol 32 litros Só 10 vezes de R$ 49,99 Todo o setor em 10 vezes sem entrada e sem juros Pula-pula, clientes do cartão Havan Primeiro pagamento só para abril Havan, a loja mais amada do Brasil E não para por aí Roda aí as ofertas que começam nessa segunda-feira Ter a cozinha dos seus sonhos Pode estar a um estalar de dedos Nessa semana na Havan Consulta de jantar Oxford 20 peças de R$ 399,90 Por apenas 10 vezes de R$ 19,99 50% de desconto Faveiro Havan Atravodina 76 peças Só 10 vezes de R$ 19,99 Todo o setor de utilidades domésticas em até 10 vezes sem entrada e sem juros E pula-pula, compras até dia 28 de fevereiro Clientes do cartão Havan pagam só em abril Na próxima semana inaugura a loja Havan de número 121 Paraná, Bahia e Paraná Realmente tem de tudo em um só lugar Convide seus amigos e família E visite a loja Havan mais próxima de você Ou acesse Havan.com.br E aproveite Havan, a loja mais amada do Brasil Amigos de todo o Brasil Ano novo Você vai continuar, eu tenho certeza Fazendo o seu pedido Para esse grande sucesso em todo o Brasil Contra a glicemia Glicoervas é muito bom Esse é meu João Geraldo Muito amor Brasil, em 2019 cheio de energia Cheio de paz E cheio de saúde E com pouca glicemia Glicemia nivelada Com o nosso Super Glicoervas Liga no 0800 724 2288 Converse com o pessoal Agora, liga agora Que nós não paramos Botânica é todo santo dia Atendendo, ajudando Falando, explicando Para você Que tem o seu problema de glicemia Olha, consulte o seu médico Pergunte para ele O nosso Glicoervas Produto 100% natural Que vai ajudar você A manter a sua glicose em dia Essa maquineta aí Vai ficar um pouquinho mais Lá no fundo da sua gaveta É verdade Não é isso mesmo? Sim Então veja bem E os prêmios? E os prêmios Tem bastante prêmios O que nós temos de prêmios? Olha, aqui Uma seleção e sucesso Do Teodoro Sampaio E o CD novo Do Marcelo Teodoro E tem também Aqui A nossa porta cápsula Para você Que usa remédio Continuamente Guardar suas capsulazinhas aqui Porque não pode parar Com o tratamento Desse e de outros Que você porventura Possa fazer E adquiriu O nosso produto Vai ganhar Inteiramente grátis Teodoro Quem tem problema De glicemia Sabe que tem problema De ressecamento Na pele Tá aqui A nossa super loção De calêndula Produto pioneiro Da Botânica Brasil Produto de sucesso total Vai inteiramente grátis Não é sorteio Não é nada Comprou Ganhou Gente Liga aqui 0800-724-2288 0800-724-2288 E adquira o nosso kit Glicoervas E receba na sua casa Não é isso Teodoro? É verdade Liga agora 0800-724-2288 E um feliz ano novo Para todo esse Brasilzão sertanejo Obrigado Brasil A qualidade e a produtividade esperadas para peixes em fase de crescimento e manutenção Depende do manejo correto e da ração ideal para cada fase de manejo Pensando nisso, o grupo Daukin criou a Daufish Uma ração para peixes produzida com produtos balanceados e de alta qualidade Enriquecidos com vitaminas e que atendem a todas as fases de produção Com laboratório próprio e rígido controle de qualidade A Daukin garante o melhor produto E sendo certificado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil Daufish A máxima qualidade e produtividade para a sua piscicultura Daufish Um produto Daukin Agora eu quero apresentar e falar desse produto mais uma vez L.A. O famoso Seca Barriga E ao meu lado a Patrícia Que vai dar as melhores explicações Bom dia Teodoro Bom dia para você que está em casa Você quer realmente perder peso com qualidade? Passa a mão no telefone e já vai ligando agora No 0800 724 2288 Sabe por quê? Porque essa cápsula gelatinosa São duas cápsulas antes do almoço Duas cápsulas antes do jantar Ela vai quebrar as moléculas de gordura Ela vai quebrar as moléculas de gordura Transformando gordura em energia Mas Patrícia, por que que com a pílula Seca Barriga eu vou conseguir emagrecer Vou ter mais ânimo e disposição? Porque ela vai entrar nessa corrente sanguínea Transformando essa gordura em energia É por isso que você dá adeus a 6 kg de gordura localizada E de 3 a 4 cm na linha da cintura Pega o telefone e ligue agora mesmo Se você quer emagrecer Quer recuperar sua autoestima Tá cansada de brigar com a balança? Pega o telefone e ligue agora 0800 724 2288 Porque hoje tem uma mega promoção né Teodoro O CD com 22 sucessos do Teodoro e Sampaio E o novo O Boteco do Marcelo Teodoro E vamos fazer o seguinte Teodoro Pra 50 primeiras ligações agora 50 tá bom? 50 tá bom? Vamos lá 50 primeiras ligações agora O frete é por sua conta Por minha conta e por conta do João da Botânica Brasil Aí é com os dois E você aí de casa que vai aproveitar Corre pro telefone e ligue agora Leve o kit da sua pílula seca barriga Dê adeus a 6 quilos de gordura localizada Pagamento em 6 vezes no cartão de creche E a entrega ó É com os dois Você aí de casa Corre pro telefone Não perca mais tempo Perca peso com a pílula seca barriga Emagrecer é nesse telefone 0800 724 2288 Ligue agora o Brasil Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Samboy Nosso telefone São Paulo, Marcelo 11-3223-3223-0198 E também o nosso celular WhatsApp É o 982-518855 Também está tudo lá no nosso site www.teodoresampay.com.br E também o Marcelo com dois eles www.teodoro.com.br Tem todos os contatos para você Ligar e já marcar sua data Aí com o Marcelo e o Teodoro E também com o Teodoro e Samboy Alô Tijuca e Santa Catarina Meu amigo Maneca Obrigado, viu? Um abraço pra você, viu? Ele tem eventos de automóvel Lá de tudo quanto é marca É? Tem a garantia de uma marca É? Tá bom Por que não, na loucura? Você não trouxe nenhum automóvel Pra nós? Não, mas ele está acertando a Toro lá Ah, a Toro É Hummm E agora? Agora nós vamos pra... O pessoal da produção não gosta muito Que eu falo que é fitinha, entendeu? Eles falam que é o acervo histórico Mas é fitinha, pô Acervo que eu conheço É aquele negócio de pôr fogo É não, isso aí é que nem... É acervo? É, é que isso aí que nem é... PF e Prato Executivo Mas vai bonito, vai a mesma coisa Não é verdade? É, o cara chegar pedindo Por favor, saia aí um... Surtido Surtido Surtidão É que nem o Ião Moraes Falou pra minha vez Chegou no restaurante Lá perto da Pazinha do Norte Falou assim Surtido Surtido O cara falou Quem que é o senhor? Ião Moraes Não fala baixinho O cara chegou bem no... Naquele guichinho da cozinha Falou Sai um surtido Bão punhou, Moraes Ião Moraes Tu acha que o Ião Moraes é muito bom? Muito bom Arquivos Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu num ré do pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como eu sou Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Porque um caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Sou amigo das estrelas Mas falo com a natureza Mas falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como eu sou Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Porque um caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Porque um caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver A Bia ajuda milhares de brasileiros todos os dias Bia! 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 Será que ajuda? Tô sem grana, cheio de conta Precisando de crédito? Fale com a Bia Ela ajuda inclusive quem ainda não tem conta do Bradesco Bia, como é que fechou a bolsa? Por que eu não tenho uma conta no Bradesco ainda? Quero abrir uma conta Ih, esqueci a carteira De novo? Ih, ajuda ela aí Relaxa, dá pra pagar com o celular Mas quer entender? A Bia entende e aprende com você Bia, eu preciso de... Quem é Bia? Fale com a Bia e abra sua conta Bradesco, pra frente Amigos de todo o Brasil Ano Novo Você vai continuar, eu tenho certeza Fazendo o seu pedido Pra esse grande sucesso em todo o Brasil Contra a glicemia Glicoervas é muito bom Esse é meu dom de ar Muito amor Brasil Em 2019 cheio de energia Cheio de paz E cheio de saúde E com pouca glicemia Glicemia nivelada Com o nosso Super Glicoervas Liga no 0800 724 2288 Converse com o pessoal Agora, liga agora Que nós não paramos A Botânica é todo santo dia Atendendo, ajudando Falando, explicando Pra você Que tem o seu problema de glicemia Olha, consulte o seu médico Pergunte pra ele Do nosso Glicoervas Produto 100% natural Que vai ajudar você A manter a sua glicose em dia Essa maquineta aí Vai ficar um pouquinho Mais lá no fundo Da sua gaveta, né Teodoro? É verdade Não é isso mesmo? Sim Então veja bem E os prêmios? E os prêmios? Tem bastante prêmios O que nós temos de prêmio, Teodoro? Olha, aqui Uma seleção e sucesso Do Teodoro Sampaio E o CD novo Do Marcelo Teodoro E tem também Aqui A nossa porta cápsula Pra você Que usa remédio Continuamente Guardar suas capsulazinhas Aqui Porque não pode parar Com o tratamento Desse e de outros Que você porventura Possa fazer E adquiriu O nosso produto Vai ganhar Inteiramente grátis Teodoro Quem tem problema De gliceria Sabe que tem problema De ressecamento Na pele Tá aqui A nossa super loção De calêndula Produto pioneiro Da Botânica Brasil Produto de sucesso total Vai inteiramente grátis Não é sorteio Não é nada Comprou Ganhou Gente Diga aqui 0800-724-2288 0800-724-2288 E adquira o nosso kit Glicoervas E receba na sua casa Não é isso Teodoro? É verdade Ligue agora 0800-724-2288 E um feliz ano novo Pra todo esse Brasilzão sertanejo Obrigado Brasil A qualidade e a produtividade Esperadas para peixes Em fase de crescimento E manutenção Depende do manejo correto E da ração ideal Para cada fase de manejo Pensando nisso O grupo Dawkin Criou a Dawfish Uma ração para peixes Produzida com produtos Balanceados E de alta qualidade Enriquecidos com vitaminas E que atendem a todas as fases de produção Com laboratório próprio E rígido controle de qualidade A Dawkin garante o melhor produto E sendo certificado No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil Dawfish A máxima qualidade e produtividade para a sua piscicultura Dawfish Um produto Dawkin L.A., o famoso seca-barriga Veio para emagrecer você com muita saúde Poliana Tudo bom meu querido? Fale dele Vamos, vamos falar primeiro das doenças que o excesso de peso traz com ela Hipertensão, diabetes, colesterol está lá nas alturas Então para tudo o que você está fazendo Se hoje esse é o seu problema Com certeza você também está acima do peso E olha só, só para você ter uma ideia O excesso de peso, a gordura abdominal Aumenta em 75% os chances de problemas cardíacos Teodoro Então quando a gente fala em emagrecimento Você tem que prestar atenção Porque a gente está trazendo para você Mais saúde e mais qualidade de vida E sabe o que é mais bacana? Com um tratamento que é 100% natural Que não tem contraindicação E que está no Brasil já há mais de 10 anos É testado e aprovado por milhares de brasileiros E a gente quer ajudar você Que hoje está nessa luta Está tentando emagrecer E já está com diversos problemas de saúde O L.A. já foi feito o teste O teste está feito e foi comprovado Exatamente É resultado comprovado Sabe quanto ele pode te ajudar a secar e eliminar na balança? Uma média de 5 a 6 quilos Só para você ter uma ideia Você consegue reduzir na linha da cintura Até 5 centímetros de gordura localizada Quer secar tudo isso? Quer eliminar até 2 números do seu manequim E apenas 30 dias de tratamento? Tem que tomar a iniciativa E correr já para o seu telefone 0800 724 2288 Ligação gratuita O frete hoje é por nossa conta Está esperando o que? Você quer desconto? A gente vai trazer para você também E claro que tem promoção Vai ter um brinde especial do Teodoro 22 sucessos do Teodoro Sampaio E o sucesso do Marcelo Teodoro Que é o boteco Está esperando o que para ligar, não é, Teodoro? Ligue agora Tem que ligar 0800 724 2288 Corre já para o telefone e aproveita Preço, prazo, promoção É só aqui com a Botânica Brasil com o Teodoro De volta com o programa, amigos do Teodoro Sampaio Você de todo o Brasil Curtindo o nosso programa Vamos mandar um abraço para o César Galones Alçazinha Alçazinha Compadre Compadre Valdir Um abraço para ele Quer dizer, tem pessoas que pensam que você está falando de uma outra pessoa Não é Compadre Valdir É lá de Minas Gerais Compadre do César Essa é a seguinte Deixa eu explicar para vocês É uma história do compadre que ele contou Aí ficou uma história Que é engraçada a história e tal E aí ele não chamou de compadre Valdir Aí o César pergunta para ele Compadre Valdir, o senhor está trabalhando? Eu estou buscando recursos Recursos? É, como é que fala? Crédito? Crédito Então você quer recursos para nós Isso Vamos falar agora dos postos de Valdir Então vamos ver se você lembra de cabeça Ah, porque agora eu que vou assistir o Cé Fala Porque você fala que eu falo demais Então agora eu quero ver O Cé Fala de Valdir Na Castelo Branco Quem que é lá? É o Gustavo Sei O Gustavo e o irmão dele Que mais? Bom, agora vamos para o Rodoserv Também na Castelo Branco Sei Bom, vamos para o Bisungão Eu não estou olhando nada Tudo bem, eu estou olhando ali O Bisungão Lá na Castelo Branco também Os meus amigos lá do Bisungão Olha quando a gente chega lá Manda mais coisa aqui que já acabou Eu vendo muito lá O Bisungão E eu quero falar do JJT de Curitiba Do Jairo São R$100 Está espalhando o nosso boné por todo o Brasil Jairo, um abraço para você Tem 500 poços de venda E agora vamos falar da churrascaria O Gramadão do Jorge E também do Fabiano Votoporanga Águas Clara E Paranaíba E Fernandópolis Quem que o senhor quer mais agora? Não lembro mais Um assírio Rodomás Um abraço lá perto do Presidente Raposão Raposão O Raposão Do Marquinho Lá pertinho do Presidente Venceslau Tem todos os nossos produtos Chapéu A gente chega lá Almoça, janta O restaurante dele é muito bom E quero falar Guaíba também agora O Carlão Você vai pôr o boleto Também agora Bão Carlão Ajuda mais aí Vota aí E deixa eu ver Aonde vai Alegrete Alegrete E ele pra Curitiba Alegrete Alegrete Para mim a cidade de Alegrete Tá cheia d'água Lá no Rio Grande do Sul Tem mais de metro É, felizmente É, e lá O grande produtor de arroz É lá, né Do Rio Grande do Sul Tá Bom Lá no Alegrete Tem todos os nossos produtos também Deixa eu ver Deixa eu ver mais O senhor tá aí Olha lá e conferindo comigo É Tá partando a mão Tá É Fala agora Perto de Londrina Onde tem Ah O frango assado e Joaquim Ah O frango assado também tem restaurante bom Os meninos do Joaquim tratam a gente bem O Joaquim é muito amigo do Roberto 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 trabalha na carreira Ah, ele é representante Representante Bom Tem mais um Qual é o que? Também perto de Londrina Ah, eu sei Tá falando do Cesário Isso Do Osso Mapping Isso Cesário, um abraço pra você, viu? Tá E lá perto de Campo Grande O Pratinão É, tá vendo? Ah O Pratinão tem todos os produtos do Teus Lais Sampaio e do Marcelo Lá pertinho de Campo Grande Estamos colocando por todo lugar aí, entendeu? Onde a gente passa O pessoal pede todos os nossos produtos Graças a Deus É, é É Nota 7,5 Tá bom Esqueceu o 3 Eu dei a dica de 2 Esqueceu o 3? É Quando é o teu outro que partou? Os filhos da rebanha Na beira da pista, assim, que tem um aeroporto Tem uns avião Ah, mas o nosso filho eu falei Tá bom? Falei Não vou esquecer de jeito nenhum Então a Bárbara comeu brunha ali Não, não, não É Passou o batismo Ela tá vergonha no fio É, é É É que nem bingo Não escutou o número Passou o batismo Lá E agora? Vamos trazer as fitinhas novamente Os acervos Arquivos que só a gente tem Ô, pessoal de casa Não repare que o Marcelo Teodoro Nessa época só tava o cadarço Você tava magro, né? É, só tava o pó da raviola O Gilberlin era o Otácio Pereira Pra não ser eu Vamos lá Baixa a goia que a madrame entrou Amigos do Teodoro e Sampaio Nós estamos aqui reunidos no programa de hoje Com os meus amigos Piano Vale, o Valentim, o Juliano e o Jardel Que coisa boa Rapaz, é uma beleza, né? Um abraço do Jardel a todos vocês Tá bom? Um abraço Que coisa boa Muito obrigado pelo convite E aí, vocês estão em casa Tá bom, meu irmão? Graças a Deus, melhor agora Tá bom Falando aí, divulgando nosso trabalho pra todo o Brasil Grande parte do Brasil Que eu programei, né, Fala? Tudo bem? Com certeza Olha, o Fala é firme O meu é pra lá, né, seu? O meu é pra lá, né? Aqui, cara, amor São três pra lá, né? Que coisa bonita Que legal, né? Bom, nós estamos aqui A gente costuma ter no programa Sempre um trechinho de viola A gente fazendo aqui Uns trechinhos de pagode Umas coisas Que o povo aprendeu a gostar Aqui no nosso programa Vamos começar por aqui? Vamos lá Viola que não presta Vaca que não presta Vaca que não presta Se eu perder, pouco me importa O cabo da minha enxada era um cabo bacana Não era de Guantambu, era de Cana Caiana Onde ela anda roça, me deu sede toda hora Chutei o cabo da enxada e joguei a enxada fora Enxada que não presta, faca que não corta Se eu perder, pouco me importa Acabou fazendo um trechinho de uma música que o povo conhece E que o teu dono gosta muito É o Cê que Sabe Cê que Sabe Gosto de mulher bonita e carinho à vontade Na vida não sou um rei, no amor sou majestade E quando mulher bonita vem pedir o meu carinho Pra ela falo baixinho Meu amor, cê que sabe Cê que sabe Meu amor, cê que sabe Cê que sabe Meu amor, cê que sabe Quem tem mulher que namora Quem tem burro e pacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito do Eu tiro a roça no mato Sua namora melhora E o burro e pacador Eu corto ele na espora Se a mulher namora Eu passo o corpo e mando embora Pode tirar o retrato Ela acabou no Orkut A Bia ajuda milhares de brasileiros todos os dias Bia, Bia, Bia Será que ajuda? Tô sem grana, cheio de conta Precisando de crédito? Fale com a Bia Ela ajuda inclusive quem ainda não tem conta do Bradesco Bia, como é que fechou a bolsa? Por que não tem uma conta no Bradesco ainda? Quero abrir uma conta Ih, esqueci a carteira De novo? Bia, ajuda aí Relaxa, dá pra pagar com o celular Mas que atender A Bia entende e aprende com você Bia, eu preciso de... Quem é Bia? Fale com a Bia e abra sua conta Bradesco, pra frente Amigos de todo o Brasil Ano novo Você vai continuar Eu tenho certeza Fazendo o seu pedido Pra esse grande sucesso em todo o Brasil Contra a glicemia Glicoervas Glicoervas é muito bom Mandando, falando, explicando Pra você Que tem o seu problema de glicemia Olha Consulte o seu médico Pergunte pra ele O nosso Glicoervas Produto 100% natural Que vai ajudar você A manter a sua glicose em dia Essa maquineta aí Vai ficar um pouquinho mais Lá no fundo da sua gaveta É verdade Não é isso mesmo? Sim Então veja bem E os prêmios? E os prêmios? Tem bastante prêmios O que nós temos de prêmio, Teodoro? Olha, aqui Uma seleção e sucesso Do Teodoro Sampaio E o CD novo Do Marcelo Teodoro E tem também Aqui A nossa porta cápsula Pra você Que usa remédio Continuamente Guardar suas capsulazinhas Aqui Porque não pode parar Com o tratamento Desse e de outros Que você porventura Possa fazer E adquiriu o nosso produto Vai ganhar inteiramente grátis, Teodoro Quem tem problema de gliceria Sabe que tem problema de ressecamento na pele Tá aqui A nossa super loção de calêndula Produto pioneiro da Botânica Brasil Produto de sucesso total Vai inteiramente grátis Não é sorteio, não é nada Comprou, ganhou Gente Diga aqui 0800 724 2288 0800 724 2288 E adquira o nosso kit Glicoervas E receba na sua casa Não é isso, Teodoro? É verdade Ligue agora 0800 724 2288 E um feliz ano novo Pra todo esse Brasilzão sertanejo Obrigado Brasil Boa produção de forragem Excelentes índices nutricionais Rápida rebrota Voltada para o gado de corte e leite Essa é a Matsuda Genética 13 Brauna Cultivar protegida lançada pela Matsuda A braqueária MG13 Brauna Se destaca por sua maior tolerância a seca e veranicos Alta aceitação pelos animais Nas fases de cria, recria e engorda MG13 Brauna Um produto com a confiança da marca Matsuda Matsuda Quem usa não muda Matsuda Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio Bom Quem que está assustado? Não, não estou assustado Tem tanta moda boa É? Já me assustadão? Eu estou Oé que sonhou com o ditão? Hã? O Parabéns do Curente Empatou para o primeiro jogo, né? Vai jogar Mas está bom Tá bom, mas está ruim Tá ruim, mas está bom Com o jogador bom É Então tá Mas vamos lá Vamos falar o telefone de show 011-3223-0198 Ou 011-98251-8855 Oh, não precisamos colocar aquele povo Que faz assim Como é que é? Para o telefone devagar Devagar Para o telefone Fala você 011-98251-8855 Então fica assim Pensei que você ia falar o 3223 Eu já estava preparado Vamos trazer o... Ah, o Clodoaldo do Mariporã Está assistindo o programa Grande Clodoaldo Um abração para ele Ele falou agora Esse ano que eu vou vender o 6 também O 6 e o Marcelo O Clodoaldo do Mariporã É demais O Clodoaldo do Mariporã O telefone dele é 3227-0321-0727 Como o Rafa Telefone do Grosdoardo O que é que ele fala? É... O Marcelinho O telefone do Grosdoardo É o... É o... Ah, você já sabe já É, você já sabe Vamos lá Marcelo Teodoro Meu amigo Maracay Dando a cara para bater Bateu Camarão, é muito bom Tô ficando quase louco Dentro desse bar Acabou a bateria Do meu celular É por isso que eu estou Ligando a cobra De um orelhão Outra vez é madrugada Vai amanhecer Tô aqui dando a minha cara Pra bater Reconheço o que pisei Na bola com você Quero pedir perdão Na primeira noite sem você Eu fiz uma festa Pra comemorar Na segunda pude perceber Que a vida não presta Sem você por lá Na terceira Na quarta E na quinta Eu só levei tinta Chorei Que paixão Eu estou virando Vida torta Peço a sua volta Nesta ligação Tô ficando quase louco Dentro desse bar Acabou a bateria Do meu celular É por isso que eu estou Ligando a cobra De um orelhão Outra vez é madrugada Vai amanhecer Tô aqui dando a minha cara Pra bater Reconheço o que pisei Na bola com você Quero pedir perdão Na primeira noite sem você Eu fiz uma festa Pra comemorar Na segunda pude perceber Que a vida não presta Sem você por lá Na terceira Na quarta E na quinta Eu só levei tinta Chorei Que paixão Eu estou virando Vida torta Peço a sua volta Nesta ligação Tive tudo quase louco Dentro desse bar Acabou a bateria Do meu celular É por isso que eu estou Ligando a cobra De um orelhão Outra vez é madrugada Vai amanhecer Tô aqui dando a minha cara Pra bater Reconheço o que pisei Na bola com você Quero pedir perdão Eu agora vou fazer uma pergunta Pra você Patrícia Quantos anos faz Que o LA O famoso seca-barriga Está dando resultado No Brasil Para as pessoas Gorda Ou gordo Bom dia Teodoro Bom dia pra você Que está em casa A pílula seca-barriga Está há 20 anos No mercado Fazendo o maior sucesso Vendo em todo o Brasil Preste atenção Você aí de casa Num depoimento Da pessoa que usou E está usando ainda A pílula seca-barriga E recomendo E está feliz da vida Vamos prestar atenção Nesse recado Vamos lá Olá Sou a Edilene Tenho 54 anos E resolvi compartilhar Com vocês O meu segredo Para manter este corpo Não curto academia Caminhada só De vez em quando E há uns 10 anos Me acompanham aí O efeito sanfona Eu engordo Emagreço E engordava novamente Até que me apresentaram L.A. Pílula seca-barriga A princípio eu não acreditei Mas eu fui lá e comprei Já estou usando Há uns 6 meses E já consegui emagrecer Quase 10 quilos E o meu peso Se estabilizou E eu não engordei mais Agora só recebo elogios L.A. Pílula seca-barriga Eu uso E recomendo Você de casa Viu só Basta a mão no telefone Liga agora 0800-724-2288 E comece você também O seu tratamento Com a pílula seca-barriga Tratamento garantido Você perde peso Ganha saúde E recupera sua autoestima Porque hoje tem promoção Né Teodoro? 22 sucessos Do Teodoro e Sampaio 22 sucessos Do Teodoro e Sampaio E o mais recente Do Marcelo Teodoro Nobuté E vamos fazer mais Para quem ligar agora Adquire o kit Da Pílula seca-barriga Vai levar os dois CDs De presente Mais um porta cápsula E se você de casa Quiser potencializar O seu processo Para emagrecimento Ligue lá e pergunte Sobre o nosso lançamento Sexar da Botânica Brasil Corre para o telefone E ligue agora 0800-724-2288 Emagreça com saúde Uma vida resumida em Não compro mais nada No meu cartão Havan Mas chego para pagar a fatura E já estou com o carrinho Cheio de novo Fim de semana Do Eletro Havan Impossível vai ser Sair com o carrinho vazio Smart TV Philco 50 polegadas 4K De R$ 2.699,90 Por 10 vezes De R$ 199,99 Micro-ondas com o seu 32 litros Só 10 vezes De R$ 49,99 Todo o setor Em 10 vezes Sem entrada E sem juros Pula-pula Clientes do cartão Havan Primeiro pagamento Só para abril Havan A loja mais amada Do Brasil Ano novo Vida nova E vamos continuar Falando desse produto Que é muito bom Grico Herbas Uso e recomendo Para todos vocês João Geral É, Teodoro Camisa do gato Obrigado, Teodoro Você também está tudo Cor de rosa Oi, gente Olha lá Vamos lá, Brasil Ano novo Vida nova Não é, Teodoro? Mais um ano Com o nosso Glico Herbas Aqui Levando para você Saúde 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 Que é o que você precisa Liga lá 0800-724-2288 O pessoal vai explicar O pessoal vai explicar para você Como que funciona O nosso Super Glico Herbas Pergunta para o seu médico Consulta o seu médico Leva para o seu médico ver Gente 0800-724-2288 Você adquire o nosso produto E tem o show de prêmio, Teodoro Olha Um CD Completamente diferente Esse veio quase todos os sucessos Do Teodoro Sampaio E o novo do Marcelo Teodoro E também Hoje tem um monte de brinde aqui Você adquire também Você compra e ganha Inteiramente graças O nosso porta cápsula E para você que tem problema Na pele de ressecamento de pele Que o diabético tem Vai ganhar Inteiramente grátis A nossa super loção de calêndula Para deixar sua pele macia e tranquila Gente Escuta o depoimento aí, Teodoro Veja que bacana Vamos ver Meu nome é Antônio Elias Eu sou lá da cidade de Carlópolis Eu tenho uma diabetes Que eu venho brigando com ela aí Já faz uns 15 anos E de uns 6, 7 meses para cá Eu vi na televisão Produto Glico Herbas Adquiri o produto Estou tomando Um na hora do almoço E um na hora da janta Está me fazendo um bem danado A gente que gosta de comer Umas coisinhas mais pesadas Tomar uma cervejinha Tomar uma pinga Daí está Graças a Deus normalizou Não sinto dor nas pernas Tinha um probleminha de visão também Que às vezes embaraçava um pouco Parou tudo Esse produto eu recomendo O Glico Herbas Viu que belo depoimento Fantástico E é isso que a gente quer São as pessoas Que estão usando o Glico Herbas Já há alguns tempos E que vem aqui De livre e espontânea vontade Eu quero falar do Glico Herbas Exatamente Brasil 0800-724-2288 Inivele a sua glicose E gente Um feliz 2019 Com muita saúde Paz e energia Não é isso Teodoro? Para todos vocês De todo o Brasil É isso aí De volta com amigos do Teodoro e Sampaio Você de todo o Brasil Curtindo o nosso programa Vamos mandar um abraço lá para a Goiânia Meu amigo Amado Batista E as emissoras de rádio do Amado? Ele tem lá as emissoras de agora A mais recente é Amor FM Roda muito o Teodoro e Sampaio Roda o Marcelo Teodoro É, então um abraço para ele Um abraço Amado Batista Todo o pessoal O Bruno, o Eric Todo o pessoal Chama a rádio Amor Amor FM Eu já mandei o negócio gravado Eu sei Amor É, estou sabendo Deixa a rádio dele Programação sertaneja Por isso que é Amor Amor FM É, um abração para eles lá Então todo o pessoal Todo o povo lá De Goiânia A gente tem um carinho muito especial Lá pela Pela capital de todos os goianos Lá, abração Vamos mandar um abraço para o Val Santos Curtiu É, a maioria dos finais de semana Ele está na casa da mamãe Né, está lá Realeza Realeza Um grande abraço para ele lá E o Amado em Curitiba O Amado E o Jackson em Curitiba Jackson também O Jackson sabe todas as festas que tem Não, não, não O cardápio de festa também Ele manda toda E se for de caminhonese Teu dói Sampaio agora Segura Bora andar de mobilete Abrei uma mobilete Por dinheiro que eu tinha Fui pra balada Sozinho mais uma vez Não consegui convencer A dar nada da patricinha Bora andar de mobilete Pofa Me se for de caminhonete Só se for agora Bora andar de mobilete Pofa Me se for de caminhonete Só se for agora Por algum tempo a gente se separou A minha vida mudou Fazer treino a faculdade Por coincidência de novo eu encontrei Aquilo que eu sonhei hoje virou realidade Todos os dias encontro minha paixão Hoje é outra situação Já posso ficar com ela Por esse amor valeu a pena lutar E até lhe perguntar Suando com a cara dela Bora andar de mobilete Pofa Me se for de caminhonete Só se for agora Bora andar de mobilete Pofa Me se for de caminhonete Só se for agora Bora andar de mobilete Pofa Me se for de caminhonete Só se for agora Bora andar de mobilete Pofa Me se for de caminhonete Só se for agora Bora andar de mobilete Pofa Me se for de caminhonete Só se for agora Bora andar de mobilete Pofa Me se for de caminhonete Só se for agora Aê Bora andar de mobilete Pofa Me se for de caminhonete Chegamos ao final de mais um Amigos do Teodoro e Sampaio Que bom, grande audiência por todo o Brasil Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio Marcelão Teodoro Acabou o programa, nós estamos indo embora Deitando o cabelo, deixando a baquiária Mas vocês sabem que nós voltamos Semana que vem nós estaremos novamente aqui com vocês Um grande beijo no coração Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos vocês Amigos do Teodoro e Sampaio O Crescimento É tudo de bom